Oi, eu sou a Luísa, aluna da medicina veterinária, integrante de uma das duas turmas responsável pela campanha da vacinação contra a raiva nesse ano. E a gente está aqui para convidar vocês a virem nesse final de semana vacinar os seus cãezinhos, seus gatinhos, a partir de seis meses de idade, porque a raiva é uma importante zoonose, ou seja, ela é transmitida de animais para o homem e ela não tem tratamento. Então, uma importante e a mais eficaz medida de prevenção contra a raiva é a vacinação nos animais que estão mais próximos ao homem. Legenda Adriana Zanotto